Olá, boa noite pra você. Está no ar mais uma edição do Boletim em Tempo. Além de todos os problemas econômicos, 2015 foi um ano pra lá de violento. Foram quase mil assassinatos aqui em Manaus. Chacinas e crimes brutais que ficarão marcados na história. Dia 17 de julho de 2015, o sargento da Polícia Militar, Afonso Camacho, foi executado durante um assalto. O crime foi no estacionamento desta agência bancária na zona sul de Manaus. A ação foi gravada por um cliente. O crime foi o início de uma das piores fases já registradas pelo Sistema de Segurança Pública do Amazonas. Na sequência, 36 pessoas foram mortas na chamada Semana Sangrenta, que deixou a população da capital em pânico. Houve a morte de um policial e o crime organizado, a FDN, enfim, as bocas de fumo, aproveitaram essa suposta desculpa para cometer vários homicídios e botar na conta desse evento, como se todas as mortes fossem causadas por policiais militares. Não foram, mas algumas delas foram. Julho, além de ter se tornado o mês mais sangrento da história, com 81 mortes, também era o mês da impunidade. Nenhum dos assassinos tinha sido preso. Manaus se tornou notícia nacional. E depois de muita pressão, quatro meses depois, a Secretaria de Segurança Pública confirmou a existência de um grupo de extermínio com a participação de policiais militares. Qualquer policial que sofra qualquer acusação, nós imediatamente tiramos de circulação, tiramos de local de operação e os apresentamos à justiça. Uma parcela de policiais que se desviaram da sua conduta, cometeram nesse final de semana e em outros dias. Porque depois, quando veio a investigação, se constatou que essas pessoas matavam de maneira, quanto mais, pelos mais diversos motivos criminosos. Para tomar droga, para tomar arma, por diversão, por vingança. Até o fim de novembro, quase mil homicídios foram registrados aqui na capital. O bairro mais perigoso e que registrou o maior número de mortes é o Jorge Teixeira, aqui na Zona Leste. 74 assassinatos. Entre eles, está a chacina. Quatro pessoas da mesma família foram executadas em uma disputa pelo tráfico de drogas. O crime foi em setembro. As vítimas dormiam quando foram executadas. Mas, desta vez, todos os suspeitos foram identificados e presos. Foram 923 mortes até o fim de novembro. Uma média de duas por dia. 144 a mais que o ano passado. E famílias inteiras destruídas pela violência. Índices altos, infelizmente. Eu acho que a maioria, acho não, pelos números, a maioria dos casos estão relacionados ao tráfico de drogas. Pelo menos 85% das ocorrências têm algum tipo de relação. E precisa ser feito também um trabalho preventivo nessa seara para tentar diminuir os índices de homicídios. Um dos casos que mais chamou a atenção foi o da jovem Ana Caroline da Silva, de 18 anos. No início de novembro, ela foi morta e esquartejada porque se recusou a fazer sexo com sete homens. Entre eles, o próprio namorado, Franklin Conceição, que está preso, além de quatro menores. As partes do corpo de Ana Caroline foram encontradas em pontos diferentes da capital. O crime foi no Novo Aleixo, na Zona Norte. Em julho, a estudante Kimberly de Jesus, de 19 anos, matou o próprio pai. O serralheiro Kedisson Barbosa, com 13 facadas, dentro da própria casa, na Zona Norte. O plano dela era esquartejar e enterrar a vítima. Mas qual seria o motivo de tanta violência? Hoje falta uma palavra pequena, mas que nós não temos colocado ela em prática. Perdão. Pode observar, é sempre vingança, às vezes por motivo fútil, né? Um obsídio, um assalto por um celular ou por alguém não ter nada que o assaltante queira levar. A polícia tenta solucionar os crimes, mas ainda esbarra na falta de estrutura. Nós gostaríamos de ter um efetivo maior, né? Para que pudéssemos dar cabo de todos os casos com mais rapidez. Enquanto os investimentos não vêm, muitas dessas famílias ainda esperam por justiça. Pode pedir uma ajuda! Hoje a movimentação nos salões de beleza da capital foi intensa. Cabelo escovado, maquiagem e unhas feitas. Se a mulherada não abre mão de ficar bonita o ano todo, imagina no dia da virada de ano. Um motivo? No último dia do ano, aí ela tem que se preparar melhor, né? Tem que botar uma boa roupa para começar tudo de novo de uma maneira mais alegre, mais elegante. O tempo é curto, então não dá para se arrumar em casa. Vem para cá, faz o cabelo, maquiagem, a unha e fica pronta para a festa. Para os empresários do ramo, é nesta época que os salões aumentam em 60%. Mesmo assim, este ano, o número de clientes foi menor 10% em relação ao ano passado. Nesse mesmo período, no ano passado, nós tivemos um número muito maior de químicas, por exemplo, de mechas, coloração, retoque de raiz. Mas, esse ano, o movimento nessa área foi um pouco menor. A alternativa para fechar o ano com saldo positivo foi ampliar o horário de funcionamento. E deu certo. Assim, o movimento foi bem bacana. Todo mundo está procurando para cabelo, maquiagem, unha. Mas, graças a Deus, foi tudo bem bacana. É, depois de lucrar e ficar bonita, não resta muito o que dizer. O Boletim em Tempo termina aqui. Obrigado pela sua audiência, tenham um ótimo Réveillon e até a próxima.